Já vimos alguns trechos bíblicos muito conhecidos. Nos capítulos 5, 6, 7 e 8 do Evangelho de João, estão registrados alguns sermões de Jesus muito importantes. Ele curou um homem no tanque de Betesda, e ao meu ver, esta cura foi uma cura bem estratégica. Ele certamente queria travar um diálogo com a liderança religiosa local, e aquele homem curado milagrosamente foi apenas o pivô deste diálogo. Jesus curou aquele homem num sábado, no sabbath. Ele mandou o homem pegar a sua cama e andar pelas ruas da cidade até as portas do templo. A lei do sábado proíbe que qualquer coisa seja carregada nesse dia. Jesus sabia que isso alvoroçaria os líderes religiosos, e ele acertou em cheio. Eles travaram uma discussão por causa desse episódio. Essa discussão foi interrompida várias vezes, e até mudou de cenário algumas vezes. O diálogo começou no capítulo 5 e continuou pelos capítulos 6, 7 e 8. Depois que a discussão se encerrou, e Jesus transmitiu todo o seu ensino e sua pregação, vemos que o resultado foi o seguinte. Muitos creram nele. Jesus estava sempre cutucando os judeus. No meio da multidão e entre os líderes religiosos havia judeus, como Saulo de Tarso, com os quais Jesus se importava. Por exemplo, no capítulo 15 de Lucas, na parábola do filho pródigo, observamos o pai conversando com o irmão mais velho, insistindo para que ele também entrasse na casa e festejasse com todos a volta do irmão mais novo. O comentário que fizemos é que este episódio mostrou Jesus indo atrás dos líderes religiosos a fim de recrutá-los para serem seus discípulos. No final desse ensino tão importante, vemos nos capítulos 5 a 8 que o resultado foi bem variado. Lemos no final desta passagem que os líderes religiosos apanharam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Eles entenderam tudo que Jesus ensinou, ouviram cada uma de suas declarações, mas não concordaram com nada do que ele disse. Entretanto, alguns creram. Sabe, eu acho isso tudo muito intrigante. Uma das observações que fazemos é o valor que Jesus deu ao seu ensino. Quando toda aquela gente professou a fé nele, ele continuou dizendo, Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição. Exatamente. Clique no link. Vejo você lá. Oriental Tutorial O Prepare Kylie O 영상 O O O O O O